Como manter a sua coleção saudável e não deixar faltar nenhum volume dela? Quer saber como? Se liga aí! Fala galera! Eu vou Androfuzar aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer uma informação muito boa, como manter a coleção de vocês saudável e que não falte nenhum volume. Já vou falar, mas antes disso é novo. Se inscreve aí no canal, dá uma força, já é inscrito, deixa um like maroto pra gente. Então nessas andanças da minha vida de comprar mangás, muita gente sempre me pergunta como eu faço pra manter a minha coleção saudável. Uma coleção saudável, se você não sabe, é aquela coleção que mesmo não estando completa, não falta nenhum volume pra trás. Eu vou dar um exemplo, você coleciona Naruto, que já acabou, mas você tem a edição da 1 a 52, só que está faltando a 51, a 52 e a 55. Como você faz pra achar esses mangás? É complicado, né? Então uma coleção saudável é aquela coleção que mesmo parada, você consegue encontrar os volumes após isso. Darei, por exemplo, o exemplo de Berserk, a edição nova, se não me engano o volume 12 ou 13, sumiu. Muita gente ficou sem, não está achando. E o que fazer quando você, por exemplo, coleciona 4 mangás de uma vez? Você está colecionando 4 mangás, mas claro, o preço do mangá hoje não é tão baixo, é um pouquinho elevado. Às vezes você manter uma coleção com 4 volumes, todo mês ali, rodando, é complicado. Então pode ser que você tenha que encostar uma, a falta de dinheiro, você tem que encostar uma pra continuar outra. Você tem que escolher como escolher qual coleção continuar e qual encostar. Essa é a questão do vídeo, como manter a sua coleção saudável. Então pra mim, galera, eu uso um quesito bem básico, é bem fácil de você saber qual coleção você tem que manter ou não. Isso pra mim, tá? Pra você também pode ser fácil, seguindo todos os passos desse vídeo que eu vou te falar. O primeiro de todos é a informação. É sempre estar informado. Seja no Facebook, em grupos, seja no WhatsApp, em grupo, seja em canais de YouTube. Sempre estar informado sobre o mercado de mangá. Você não precisa ser um expert, mas apenas saber o que está bombando, o que está na hype, o que a galera quer muito. Daria um exemplo, vamos supor aí que você está colecionando quatro mangás. Berserk, Lobo Solitário, os dois relançamentos. One Piece, Tutor Hitman Reborn. Peguei todos da mesma editora pra ficar mais fácil. Mas vamos supor que você está colecionando dois mangás que estão em andamento, dois mangás que estão em relançamento. Como você escolheria qual mangá encostar numa falta possível de dinheiro e qual prosseguir? Como você faria isso? Simplesmente pelo hype. Qual o mangá mais vendido no mundo? One Piece. One Piece é o mangá mais vendido no mundo. Obviamente que no Brasil também deve ser o mangá mais vendido, mais procurado. Então o One Piece é um mangá que você, por exemplo, não pode encostar, não pode deixar passar de duas, três edições ali, porque vai sumir das prateleiras. Um mangá que não pode encostar. Então One Piece, ó, dos quatro One Piece continua ativo na sua coleção. Tutor Hitman Reborn. Tem uma saída tão grande quanto One Piece? Não tem. Provavelmente você encontra aí até o volume 1 pra comprar até hoje lacradinho, provavelmente até na loja da editora. Então é um mangá que você pode deixar encostado ali por duas, três, quatro, cinco, até dez edições que depois você consegue completar. Então entre One Piece e Reborn, claro, escolha o que está no topo de informação, no topo do hype. One Piece. Dois relançamentos. Lobo Solitário e Berserk. Peguei dois difíceis, né? Mas vamos lá. Qual o relançamento? Olha lá, de novo, hein? Qual o relançamento mais pedido nos últimos anos aqui no Brasil? Lobo Solitário ou Berserk? É Berserk. Então Berserk tem que se manter ativo na sua coleção. Sempre. Lobo Solitário também é muito pedido. Mas o público de Lobo Solitário é um público mais restrito do que de Berserk. Berserk o público é muito amplo. Lobo Solitário também tem que tomar cuidado. Mas você pode encostar Lobo Solitário por pelo menos três, quatro, cinco edições ali e depois você vem comprando. Claro, vai ter um acúmulo depois pra você repor esses mangás. Mas você não precisa comprar tudo de uma vez. Vai lá, passou dez edições, vou comprar aqui as quatro primeiras esse mês aqui. Vai lá e compra. Deu uma ajeitada. Conseguiu se estabilizar monetariamente? Vai lá e repõe esses mangás. Então é dessa forma que eu mantenho a minha coleção saudável. Eu tenho um monte de mangá em andamento, eu não vou lá e compro mil reais por mês de mangá. Eu vou comprando mangás que eu sei que vai sumir da prateleira. One Piece, Berserk, tudo que tiver no hype pode ter certeza que vai sumir. Ataque dos Titãs. Fica sem comprar ali três edições de Ataque dos Titãs pra você ver. Vai sumir da prateleira. Essas coisas somem mesmo. Então seguindo essas informações básicas de como controlar. Só se manter informado. Ver o que que está no hype. Se está no hype, vai sumir das prateleiras. Se manter informado. Sempre vem aqui no canal, pode me perguntar. Evandro, quiser mandar mensagem, pode mandar. Eu coleciono tal, tal, tal. Só de você passar pra mim quais mangás você coleciona, eu já vou te falar na lata. Falar, ó meu, cuida desse, desse, desse. Esse aqui pode deixar encostado por enquanto que você vai achar tranquilamente. Vamos supor que você tem mangás que você sabe que vai ser reimpresso. Por exemplo, Berserk mesmo. Essa edição que sumiu, pode ter certeza que vai ser reimpressa. Eu não sei se é o 12 ou 13, mas esse volume vai ser reimpresso. A única editora que tem essa prática de reimprimir volumes é a Panini. No mangá da JBC mesmo, você não pode acontecer isso. Porque a JBC, ela não reimprime volumes. Ela faz relançamento, mas depois de muitos anos. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Ver qual editora tem a prática de relançar volumes. Você encostou lá, por exemplo, o teu Berserk porque está sem grana. Você vai passar um perrengue, mas a Panini vai relançar esse volume aí que está em falta no mercado. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa informação de como manter a coleção de vocês saudável sem faltar nenhum volume. Tá bom, galera? Valeu. Qualquer dúvida, pode me chamar lá. Tá bom? Valeu e fui. Abraço. 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 Obrigado.